Balneário Camboriú, uma das cidades mais cosmopolitas do Brasil. O metro quadrado que mais valoriza no país e um dos quatro melhores lugares para se morar. Altos índices de qualidade de vida. Intensa vida noturna, grandes negócios e obras maiores ainda. Seja bem-vindo ao One Tower, um dos pontos mais incríveis e valorizados de balneário. O luxo ganha uma nova dimensão. Apartamentos com quatro suítes, sendo uma master e duas de frente para o mar. Apartamentos diferenciados, com terraço e hidromassagem privativos. Bem-estar como só o FG pode oferecer. Quatro pavimentos de área de lazer. Ampla piscina. Pub. Piscina aquecida. Espaço gourmet. Sala de jogos. Salão de festas. One Tower. Luxo em uma nova dimensão. Luxo em uma nova dimensão.